Aos menino, começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor e touros Esse aqui é o Vida Rústica, canal que fala sobre a lida campeira, a vida bruta sertaneja Menino, pra você que não me conhece, que não conhece o canal, eu vou apresentar aqui duas feras, certo? Hoje vai ter um dia de treino aí, ó Esse aqui é o 100% e esse aqui é o Red Rock, certo? O Red Rock tá com um mês aí com a gente e o 100% tá aqui há 9, 10 meses já E por que que eu tô apresentando os bois pra vocês? É o seguinte, o Red Rock não é desprezando o 100%, o 100% é que ele é um boi mais de serviço, certo? É um boi bom, rápido, mas mais de serviço Agora o Red Rock é um boi muito rápido, pranchador, um boi mais complicado de ser montado, certo? E hoje fizemos um convite aí pra um rapaz ali de bálsamo, um amigo meu Bruninho Carvalho, e o Bruninho Carvalho veio aqui pra poder destampar essa fera aqui E o Kaique, competidor lá de bálsamo também, veio aqui pra poder montar no 100% E nós vai tá gravando tudo aí pra vocês, vocês vão conferir certinho aí, beleza? Esse menino, vão tá mostrando aí pra vocês, vão fazer uma entrevista com os cowboys ali Pra ver o que que se espera aí hoje à noite E vocês conferem aí esse treinão que vai tá top Aí ó, a cara do bichão aí, ó Ele é sem vergonha, rapaz, sem vergonha Tivemos que jogar ele aqui pro fundo, junto do 100% Porque se deixa lá na arena, ele fica tentando erguer os ferros Se larga ele lá na arena, ele fica tentando erguer os lances de ferro E aqui ó, o que acontece? Aqui ele fica mais calmo, tá mais cegado Jogou junto do 100%, porque aí o 100% dá uma assistência Faz ele ficar mais tranquilo Porque se fosse, dá vontade dele mesmo, dele ficar sozinho aí O bicho é, tem um espírito que pelo amor de Deus Os meninos, vou apresentar pra vocês aqui, ó, o Doni Fala aí, Doni, véi Tá bom, boa noite, gente Eu vim aqui apreciar aqui, ó, a montaria dos moleques aqui Do Bruno Carvalho e o Kaique Eu tô conhecendo essa fera aqui hoje O cara, nota 10 que eu tô percebendo aqui E vamos ver o boi dele pular aqui Uma boiada aqui bem falada E aí, Doni, o que você tem a dizer aí? O boi é meio complicado, mas o cowboy tá na fase também Ah, vou falar a verdade, hein? Pra derrubar o Bruno hoje, tem que tá pulando muito o boi Fala aí a, mais ou menos, a premiação que o Bruno tem aí no nome Ah, o Bruno é campeão de Pérola, né? Pérola Paraná Pérola Paraná Ganhou o Mirasolândia campeão também Ganhou vice-campeão agora esse ano É um moleque de um coração que dá até medo, gente E ele é bonzinho, hein? Não, não, o moleque é humilde É a humildade dele e eu virei fã desse moleque É isso aí Tá aí, esse menino Doni, ex-competidor em touro, né? Ex-competidor Já não tem boi também Hoje eu sou produtor de tomate orgânico de bálsamo Tá certo aí A gente vai plantar tomate, manda pra São Paulo É isso aí, esse menino Agora nós vamos ali gravar os calbóis ali Pra vocês conhecerem eles também, né? Não pode deixar sem conhecer, né? Não, não pode nada Vai lá conhecer o Bruno, gente O Kaique, o moleque novo Tá vindo na safra nova aí É isso aí, esse menino Vamo que vamo Esse menino Vou mostrar pra vocês aqui o Kaique Calbói novo aí na área E aí, esse menino Bom ou não? Começando aí na... Montaria Nas montarias O que você tem a dizer aí? Ah, só o treino do Bruno, né? Deus pegar com Deus Vai dar bom Não, vai dar bom sim Vai lançar o 100%? Lançar no 100% Ver se dá uma amostra O que você tem de expectativa aí? Ah, expectativa de pular na esquerda Fazer uma montada boa, né? Não, vai dar bom sim Pegar confiança de novo? Não, Deus ilumine e vai dar bom Ah, velho Deus bençoe Já tá quanto tempo na luta aí? Ah, uns 4 anos já, hein? Treinando, firme? Treinando, firme Aí eu machuquei Deu uma afinada Pô, voltei Normal, machuquei é normal Boa, quebrou minha costela, rapaz Fiquei ruim Não, normal Todo mundo machuca É isso aí Faz parte Não, garra com Deus mesmo E vai pra cima Rapaz aí, gente boa Deu oportunidade pra nós Tamo junto aí Tem que agradecer mesmo Deus bençoe É isso aí Vai pra cima mesmo Leãozão mesmo Tem que agarrar, né? Tá certo aí Esses meninos Falar pra vocês aqui Não tem quem não conhece, né? Quem é fã de rodeio Já conhece o Bruno Carvalho Fala aí, Bruto O que você tem a dizer aí Expectativa pro treino hoje? Dá um treinão aqui no Braga Braga deu um alô Vem pra cá que tem boi fechado Vamos dar um treino aí Contar o nome do teu, Braga Red Rock Dá um treino no Red Rock aí Não, vai dar bom Pega com Deus mesmo E já era Vamos pegar Aí, boi Aí, boi Agora vamos lançar O 100% aqui embaixo Por cento Rato Cê sabe que a sua palavra É importante Pra quem que cê queria Mandar um abraço? Eu queria mandar um abraço Pro rapaz que assiste o canal Que eu falei que eu ia mandar Um abraço pra ele Que é o Dennis Eu tenho Juna aí Mineiro Olha de Minas Gerais Vou mandar um forte abraço Pra ele, cara Tá certo É isso aí Aqui da família Braga Aqui, ó Fábio Rato do Rodeio Cê é o cara mesmo, hein? Cê é o cara Hein? Cê vai tá nas câmeras hoje, é isso? Vou nas câmeras hoje Cê é importante mesmo, hein, Fabinho Eu sou seu fã cada dia mais Cê sabe, né? Obrigado, cara Cê é lindo Obrigado, cara É nóis sempre Tamo junto É o cara É o credo E aí, Jonathan E aí, bom? A resposta tá na tua mão, hein? É Se a porteira voltar, hein? Não, não Tá certo aí Esse aí, menino Tá na hora do Kaique Kaique vai encarar o touro 100% aí, ó Representando a cidade de Balsam E aí, Dani? Cê não falou no vídeo hoje ainda, né? Daqui a pouco eu te entrevisto Isso aí, menino Ó Ô, Kaique Aperta a corda Ele só é meio enjoado no brete Mas aqui fora ele é bom, beleza? Quarta Quarta Dê um nele, hein? Aproveita o boi, hein, Kaique Sangue no olho, rapaz Sangue no olho, sangue no olho Aí, vai entrando no boi Aproveita e vai entrando no boi Ó, o cabo da corda joga em cima da perna Foco, rapaz Sangue no olho Pega, pega, pega Pega, pega Pega E aí, a equipe tá formada mesmo, hein? E aí, cowboy? O que cê achou do boi aí? Ele é tão bom de treinar Deu uma brecha ali, mas só corrigir o zelo e... Não, isso aí Não tá de novo, né? Obrigadão mesmo pelo treino aí Tamo junto Pega com Deus Dá certo, molecadinho Não dá brecha, não Isso aí, vai leão mesmo Menino, agora vai Bruninho em Carvalho Tá se ajeitando lá no fundo dos brechas lá na Querença Vai embarcar no Red Rock aí Vamos ver o número aí Deus quiser, vai dar uma boa Tá escorado, tá? Tá escorado pra lá Fica nele, fica nele Fica nele Mantém, mantém Joga a porteira E aí, caltro e veículo E aí? E aí? Turbulenta, mas deu certo ainda O companheiro tava aí ajudando Deu bom demais Deu bom, parabéns aí pela montada Foi bem mesmo Foi bom demais No fim ali, ele foi pondo eu dentro da roda A corda tava meio bamba Foi entrando pra dentro Tem uma hora que eu não consegui mais Aí deu aquele BO E o chifre dele é grande Ele não erra, mano É, ele não erra mesmo Os meninos, vocês viram aí o Bruninho, rapaz Foi uma amostra no boizão Graças a Deus aí, deu um treinão abençoado aí E o Kaique aí, desempenhou dentro do possível O molecão tá começando aí a carreira dele Então eu quero só comentário positivo aí Como sempre, muito obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Que vem acompanhando os vídeos Agora a gente vai soltar os bois Porque eles comem um pastinho, né? Essa época de água agora A aguada Mês de outubro Começou a chover bem, graças a Deus Então vamos soltar os bichão aqui Pra eles comerem um pastinho do verde mesmo Aquele lá, bem saudável mesmo Pra eles ficarem Bem tratados Porque senão não aguenta pular, né? Vai, menino Vai embora Aí, ó Tá com saúde, emprega mesmo, hein? Tamanho que esses bois tão ficando, rapaz do céu E isso que ainda não fizemos a vacinação desse mês, hein? Desse próximo mês, né? Já é o final de outubro Novembro Tem vacinação Fazer uma vermifugação nesses bois aí Se vocês quiserem vídeo vermifugando os bois de rodeio Comenta aí, beleza? Menino Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal Acompanhando os vídeos Já soltamos os bois Então vamos terminar o vídeo por aqui, beleza? Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Que tem muito conteúdo top vindo por aí Fica todo mundo com Deus Um abraço E tchau mesmo